Fala pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Cá estamos de volta para mais um vídeo no canal E hoje para falar sobre Cyberpunk 2077 Pois se tem uma coisa que eu sempre ouvi sobre Cyberpunk Eram reclamações perante a câmera em primeira pessoa Sempre o pessoal falou muito que a CD estava errando em fazer o jogo em primeira pessoa Que tinha que ter a câmera em terceira pessoa Que seria muito melhor, que o jogo venderia mais Que ficaria mais comercial, que o FPS acabaria ali fazendo uma restrição O número de pessoas que só queriam jogar RPG em primeira pessoa Então é o seguinte galera, estamos aqui hoje para ver Cyberpunk de uma forma bem diferente Cyberpunk em terceira pessoa Foi lançado um novo mod E esse mod pessoal de fato está muito bom Mostrando como é que o jogo ficaria em terceira pessoa Então aqui hoje veremos juntos se de fato vai mudar Se vai ficar melhor, se vai ficar estranho Será que o jogo teve ali já a modelagem dos personagens Com as jaquetas e tudo mais Então veremos neste vídeo aqui pessoal O vídeo original deixarei na descrição E caso você queira baixar para jogar no PC ou mod Também é possível que você consiga baixar para jogar no PC Infelizmente pessoal, não temos mods disponíveis nos consoles Pelo menos por enquanto, quem sabe a versão nova de Cyberpunk traga suporte aos mods Então, sem mais delongas, vamos aqui Ver como é que vai ficar o jogo em terceira pessoa Estou curioso, não vi ainda, só vi que o mod realmente está rodando bem Foi muito bem feito, então esse é um ponto importante Está mostrando ali algumas configurações do jogo E aí está pessoal, Cyberpunk em terceira pessoa Vamos ver como é que vai ser a movimentação deste personagem É muito provável que vai ter algum bug ou outro na câmera, imagino eu Ou talvez na movimentação, afinal estamos aqui falando de um mod Não é algo oficial do jogo, mas até agora está honesto Até agora está bacana, vamos ver como é que vai ser aí Se vai mostrar o combate, o que vai fazer com essa câmera em terceira pessoa Mas até agora está legal Teve um outro mod, tipo agora, está vendo? O pulo você vê que não é 100%, meio bugado Mas é o seguinte pessoal, já tinha outro mod em terceira pessoa Mas o outro mod não funcionava 100%, não era muito bem feito ali E esse aparentemente está melhor Vamos ver como é que vai ficar aí Se vai ter algum combate para mostrar para a gente ou algo do tipo Deu uma hackeada Vai fazer eles se enfrentarem, ok Até agora está maneiro, está legal Não tendo assim, está bem feito mesmo, sabe? E notem né pessoal, que a jaqueta, a bermuda, o cabelo, a roupa, o corpo, está tudo pronto Aí tudo bem feito, está vendo? Colocou a primeira pessoa, deu uma bugada agora na cabeça, mudou a câmera Falei para vocês que eventualmente teriam bugs na câmera Isso era inevitável Mas no geral está bem feito Só para falar né Mas esse tipo de coisa eu imaginei que já seria assim né Esses pulos e tal Não seria bem feito mesmo Porque é uma coisa que não está dentro do jogo Na perspectiva dessa câmera aí Mas o mod está honesto, quero ver o combate Vamos ver se vai ter Para mostrar aí como é que vai ser E vocês acham né Fica o questionamento pessoal Será que se Cyberpunk tivesse sido lançado em terceira pessoa A recepção dele seria diferente? O que vocês acham pessoal? Esqueçam os bugs e tal Performance Pensa nível do jogo mesmo Será que mudaria muito a opinião da galera? Que quando o jogo foi lançado em primeira pessoa Reclamou muito, xingou muito Fica meio que piscando o rosto Está vendo? A câmera né Dá uns bugzinhos Mas até agora está honesto Queria ver o combate Não sei se vai ter né Pulo duplo Fica estranho né Não sei se vai ter o combate né Tipo puxar ali A espada ou uma arma Imagino que não tá Vamos ver aí Aí talvez não seria um mod 100% funcional né Porque não teria como você jogar O pulo duplo É um pouco estranho Mas é É diferente demais ver Cyberpunk em terceira pessoa Mas eu confesso que eu tô achando maneiro Tô gostando Tô achando legal Obviamente tipo Não teria como você jogar assim tá Com esse mod pelo que eu tô vendo aqui Porque ele é meio limitado Mas dá pra ter uma ideia da perspectiva do jogo De como é que ele seria com essa câmera E quando o jogo foi anunciado né O Cyberpunk É Até a CD anunciar Que era um jogo em primeira pessoa Todo mundo imaginava né A grande maioria pelo menos tinha Esperava Que fosse um jogo em terceira pessoa Porque a CD Projekt Havia feito The Witcher 3 né The Witcher 2 The Witcher 1 Que são jogos com essa perspectiva Então todo mundo já imaginava Que o Cyberpunk Seguiria mais ou menos Esse mesmo caminho de câmeras e tal E quando o jogo foi anunciado Como sendo em primeira pessoa Eu lembro que na época Isso aí pessoal Deu o que falar tá Muita gente comentou sobre isso Muita gente questionou Do porquê a CD Projekt Estava ali fazendo o jogo Em primeira pessoa Depois eles deram algumas entrevistas né Defendendo o ponto de vista deles Dizendo que era necessário Fazer o jogo em primeira pessoa Pelo que eles queriam mostrar pra gente Na perspectiva diferente Algo do tipo Então Foi o que eles usaram E foi um argumento Que não foi muito bem aceito Na época E começou-se aquela discussão né Pô tem que ser em primeira pessoa Tem que ser em terceira E essa discussão Ela durou muito tempo tá Até o lançamento do jogo Basicamente A gente tinha Essa discussão rolando né De qual seria a câmera ideal Para Cyberpunk 2077 Vai usar o modo foto Vai usar o modo foto agora Que já dá pra você No jogo Normal Com a câmera Em primeira pessoa Você consegue também Tirar fotos assim Sem problema algum E dá aquela bugada Não que o jogo Vamos deixar isso claro Não que o jogo Não bugue tá Sem um mod Tem hora que buga E some cabeça Hoje em dia não tanto né Com as atualizações Que saíram Mas no lançamento Você ia no espelho ali É Olhar E bugava Então Era muito bugado Mesmo em questão de câmera Sabe Tipo Por exemplo No lançamento Você ia olhar O personagem no espelho Vi E ele tava careca Você voltava Sumia Então se informando Com o tempo Mas eu confesso pessoal Que na perspectiva De terceira pessoa Eu gostei tá Me comprou Essa ideia Desse vídeo aqui Confesso que eu achei Bem maneiro tá Queria obviamente ver Com as mudanças De gameplay Mostrando como é que seria A gameplay do jogo mesmo Ali com Um combate Ou algo do tipo Imagina que massa Se tivesse algo Tipo O combate de espada Em terceira pessoa Sabe Eu acho que seria Bem mais fácil Eles adaptarem Do que foi adaptado Em primeira pessoa Imagina que massa Fazer um combate Meio Metal Gear Rising Sabe Com uma katana Ia ser muito doido Ia ser muito louco Então assim Eu fiquei com um gostinho De querer ver mais Os mods estão evoluindo Esse é um mod Muito bem feito Dá pra ver aqui Visualmente que tá legal Não tem tantos bugs Assim Mas ainda não tá 100% funcional Eu senti falta De um combate E algo do tipo De poder ver ali O combate em ação Do jogo Mas os mods Estão evoluindo O pessoal inclusive Foi lançado recentemente Um mod Que é só na trem Ao jogo Metrô e tal Então pra quem quiser Baixar pra poder Jogar assim E ver como é que fica Recomendo também Que vocês dêem uma olhadinha Tem vários mods Saindo pro jogo E eu espero muito Que a SD Consiga colocar Na versão final Do game Os mods também Na versão final Que eu falo A nova versão Que vai sair no ano que vem Seria bem legal Ter acesso aos mods Vamos ver se vão seguir Os padrões ali Do que aparentemente Nós teremos em The Witcher 3 Mas Tá aí pessoal Cyberpunk De uma forma bem diferente Com câmera Em terceira pessoa O que é que vocês acharam Curtiram Não funciona Preferem em primeira pessoa O que é que vocês acharam Do game aqui Nessa perspectiva Um tanto quanto diferente Comenta aí Que eu quero saber A opinião de vocês Belezinha Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Se vocês curtiram o vídeo Quer dar um apoio Com like Com gostei Eu agradeço demais Se você não tá inscrito Por aqui Também quiser se inscrever Será muito bem vindo Aqui no canal Certinho Um forte abraço Vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo vídeo Valeu Falou E sia Tchau